A coisa mais importante da vida serão sempre as pessoas que estão nessa sala Bem aqui e agora Saúde família, saúde É, não dá, é difícil aguentar A vontade de chorar Saber quem eu amo nunca mais é voltar Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mais nada separa os grandes amigos Olha o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Lá do outro lado a gente vai se ver Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre nós vamos ser Ter que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Volta aqui você Volta aqui você Volta aqui você